Mas antes de começar aquele velho pedido que eu faço, se inscreva no canal que é muito importante. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, que isso ajuda demais a gente. E vamos curtir mais um vídeo aqui no Brito Podcast, o principal e maior podcast de samba e pagode do Brasil. O Botafogo foi um caso a parte também esse ano, né? Você tá entendendo? E hoje a galera já entende. Hoje a galera vê, pô mano, ó. O cara é Vasco. O cara não pega o microfone pra poder defender o Vasco e detonar os outros. Não, eu não vou fazer isso. Porque eu tenho audiência, todos os clubes me dão. Quem me segue, todos os torcedores que gostam do Zezéu, de gente falar assim, não, eu não gosto de você, eu gosto só do teu filho. O cara já tá valendo, já tá valendo. Então assim, separar o profissionalismo. É importante, né? Hoje eu sou um profissional da comunicação, tô ali apresentando e tal. Tomei gosto pela parada, depois que tu aprende, depois que tu toma gosto, você vai se estudando, você vai, sabe, tentando crescer. E eu estudo bastante, é questão de leitura, pô, é fono, é tudo. Então assim, doutora Carla, um beijo, me ajuda muito, tá? Me ajuda muito. É que cuida de todos os pagodeiros, inclusive, né? Tá ligado. Deixa eu abraçar pra ela, pô, tô ligado. Então ela me ensina, ela assiste o programa, ela, você não respirou nessa parte, eu corrijo. Ó, você precisa dar uma pausa, porque eu falo rápido, porque internet, você que vem na internet, você vem com a linguagem diferente. Às vezes, pô, não tem um pluralzinho que, pô, eu passo batido. Vem pra cá, eu falo vem pra cá de propósito, o carioca fala assim, vem pra cá, irmão. Pra aproximar com a audiência, né? Depende do público, é meu público mesmo, eu sou urbano, a galera gosta desse diálogo assim, bem, sabe? Natural. Bem natural, e eu coloco isso, deixo isso muito bem claro. Então, Brito, é uma parada muito gostosa que eu tô vivendo, que eu tô me amarrando. E eu mudei muitas coisas que eu fazia só quando eu tava só na internet, que hoje eu não posso fazer mais na televisão. Sim. Então, aí sim eu perco a credibilidade. Então, se eu usar isso pra favorecer o meu, aí a galera fala, não, aí não dá. Entendeu? Quando eu tenho que bater no Flamengo, no Fluminense, no Botafogo, que é o sentimento do torcedor, eu bato. Porque eu conheço, eu sei o que o torcedor tá passando. Eu sei do cara que chora. Sim. Entendeu? Pô, e é ruim, bicho. Futebol, às vezes as pessoas só tem aquilo, sabia? Sim. Como válvula de escape pra curtir, às vezes eu tenho futebol, às vezes eu tenho um pagode, às vezes eu tenho um funk. Às vezes o cara só tem aquele churrasquinho na esquina da sexta-feira da casa dele, o cara tá duro. Caralho, bicho, eu vou jogar uma sinuca ali, fiado, vou tomar uma cerveja pra esparecer. Não vou pra casa cedo, mulher chata pra caramba. E aí vai, entendeu? Vira a única diversão do cara, né? Vira e fala de futebol, aí briga, discute. Eu gosto da discussão de futebol. Eu gosto. Da resenha, né? Daquela no colégio, de pôr de moleque apelar, de moleque falar, porra nenhuma, meu time é melhor. Você tá, vai ter o time e é isso, vai ter o time e é aquilo. Tem que ter isso, cara. Quando eu era moleque, o Corinthians, o Corinthians, o Corinthians ainda sou, né? Ainda é? Ainda sou. Faz isso. Cara, quando o Corinthians se perdi, eu não queria ir pra escola, porra. Você tá entendendo? Isso é bom. Era uma resenha do caralho, ele pegando no pé. Não é não, Rogério? Fala se não é, Rogério. Rogério que é inter colorado e doente, não é, Rogério? Pois é, cara. Colorado. Colorado. Inclusive, eu ia até falar, Rogério, tu vai lembrar dessa figura. Eu vou perguntar pro Negre também sobre ele. Cara, quando eu escuto sobre o Vasco, eu lembro automaticamente do Eurico Miranda. Sim. Você concorda, Rogério? Sim. Não é uma figura marcante do Vasco, né? Foi uma figura marcante do 90, início dos 2000, né? É. Eu lembro de uma final que ele ia passar na Globo e ele botou o Vasco com a camisa com o SBT aqui. É, dizem que os problemas do Vasco começaram ali, né? Ali, né? Ali que foi o... O BO, né? O BO pesado. Como é que tu faz isso, pô? Antes dele falecer, eu estive conversando com ele também. Nunca falei isso em lugar nenhum. É. Poucas pessoas sabem disso. É, pô, mandou me chamar. É, mesmo? Quando eu me chamar, eu tava lá, São Januário. Ia ter um jogo no outro dia lá, tal. Eu tava lá com os amigos, aquela coisa toda. E mandou chamar. Pô, entrei na sala, doutor, pô, me cochilando, já tava mal. Eu troquei a ideia com ele. Agradeci, né? Por tudo. Falei, ó, obrigado. Ele sempre gostou de mim. Ele me chamava de sindicalista, né? Eu lembro, aqui, pô, aqui não é sindicato, não, cara. Tudo você quer brigar, tudo você quer arrumar pra você, pros amigos. Não, calma, né? É assim que funciona. Pô, esse aqui é o Vasco, pô. Quem manda sou eu. E eu perguntei essa parada, né? Se você se arrepende de alguma coisa. Aí ele... Não. Se arrepende, assim, se arrepende de algumas coisas. Porque, assim, a gente nunca pensa que vai ficar velho e vai ficar debilitado, né? E eu acho que foi uma das coisas que passou pela cabeça dele. Ele pensou que ia ser o Eurico Miranda gigante, aquele cartola mesmo assim, meu irmão, pô, mafioso de... Não é que ele era mafioso e fazia coisa errada. É porque ele entendia a lei melhor que os outros, pô. Ele sabia onde ele andava. Se as pessoas comiam na mão dele, aí... É mérito do doutor. Isso que eu ia perguntar pra você. Por exemplo... E outro recado importante, você que tem grupo de pagode, é cantor, sonha em seguir uma carreira musical e quer ter mais resultado na internet, quer saber como a gente faz pra tantos vídeos explodirem lá no canal do Leandro Brito e virarem sucesso, o link tá na descrição da comunidade Fora da Média. Seja meu aluno e aprenda todas as dicas e segredos e caminhos pra você, de fato, ter resultado no seu trabalho musical na internet e profissionalizar o seu trabalho, tá bom? Então, link na descrição.